Jogar GTA aqui nesse monitor já enjoou. E se eu jogasse GTA V em um cinema? E aí galera, beleza? Aqui em Valeu Costa e hoje eu estou aqui no canal mais um vídeo de GTA V no vídeo do elástico. É um canal fácil, hein, moleque? E é óbvio que não seria tão fácil assim. O cinema fica a 6km daqui de casa. Acho que a gente vai precisar do nosso lindo e belo Uninho. Como a gente não quer que isso aconteça... Eu vim aqui colocar gasolina no carro e, chefe, seguinte, qual comida que você mais gosta? Feijoada, temperada... Hum, feijoadinha é a melhor coisa que tem. Comenta aí embaixo então feijoada. Como eu já estou a caminho do cinema, eu tenho um desafio gigantesco, que é tentar chegar no cinema aqui do GTA V. Tá, vamos lá então. Só é meio difícil de pilotar aqui no celular, mas eu acho que eu consigo. Ué, peraí, o carro do Franklin não quer sair do lugar. Vamos Franklin, acelera esse negócio aí, tá vendo? Eu jogo a câmera para um lado, vai, ela vai para o outro. É, parece que jogar aqui no celular vai ser meio impossível. O carro fica balançando demais, cara. É, não vai dar certo. Eu imaginei que seria assim. E por isso eu deixei o inscrito tentando chegar no cinema para mim. Miguel, seguinte, cara. Eu vou precisar de ir no cinema na vida real. Será que você consegue ir no cinema do GTA V? Ah, eu acho que eu consigo. Você acha que você consegue? Então vamos embora, moleque. É, pelo que parece, o shopping está fechado. Eu preciso encontrar algum jeito para entrar naquela sala de cinema. Aquele shopping ainda está fechado. Mas nunca é tão fácil como a gente imagina. Consegui encontrar uma entrada aqui muito boa. O computador está ali no carro ainda, mas fica tranquilo. Daqui a pouco eu volto para buscar. Droga. Tem um segurança logo aqui na minha frente. Segurança, deixa eu entrar no cinema. Deixa eu entrar no shopping. Você só passa daqui e se colar uma figurinha no álbum. Como que eu vou fazer isso agora? Oh, Costa. O que? Por que você está com esse álbum aí? Ah, mano, deixa ele aqui. A gente vai usar ele uma hora. Vamos embora. Pera, é verdade. Mano, eu não acredito. Eu não acredito. Vai dar certo, vai dar certo. Ele tem que estar aqui. Vai, abre, 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 abre carro. Está aberto. Cara, eu acho que vai dar certo o nosso plano. Eu só preciso colocar a chave aqui Vai, chave Eu não acredito, eu não acredito Será que ele ainda tá aqui? Era disso que a gente precisava É, eu acho que o segurança vai ter que liberar a entrada pra mim agora Olha só o que que eu tenho aqui Eu só preciso de um lugar pra colar isso Calma, essa é a 19 Vamos colar essa figurinha aqui agora Antony, já tô colando você e o segurança Vai ter que liberar a entrada Tá colado? Cara, por que você anda com algo da copa? O próximo passo seria chegar na sala de controle do cinema O problema é que eu tô com esse computador gigantesco Vem cá, eu acho que dá pra subir por essa escada É uma escada meio secreta Mas eu acho que dá Esse computador só tá muito, mas muito pesado mesmo Ai, caraca Tá, vamos subir um, dois, três Será que não tem ninguém aqui? É isso que a gente vai descobrir agora Vamos ter que entrar na sala de cinema Não tem ninguém aqui Não vai Vai, vai, vai Eu acho que Toma cuidado, hein Nossa, esse computador tá muito pesado Calma, tem que ver A gente tem que tomar muito cuidado, cara Nossa Caraca, quase que ele cai Tá tudo sob controle Eu não posso ser visto por ninguém Vamos Tá tranquilo Olha ali, eu acho que dá pra entrar naquele lado Ei, o que vocês tão fazendo aí? Ferrou Corre, corre, corre Corre, corre Eu acho que aqui eu tô escondido Ninguém consegue me ver nesse lugar Pelo que parece, a sala de controle fica atrás dessa porta Eu vou colocar o computador aqui embaixo Porque, né, se tiver que correr, eu vou sair correndo Vamos dar uma olhada, ver se não tem ninguém aqui atrás Calma Droga Parece que tem um cara logo ali Eu tô ferrado Não, cara Eu não quero esse chapéu de policial Você acha mesmo que eu vou me passar por um policial? Vou nada Quer saber de uma coisa? Vem comigo Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou propor um desafio pra esse cara Ele tem que aceitar Ai, eu tô com medo, eu tô com medo Vai que ele não aceite e chame a polícia Já sei Irmão, seguinte Eu tenho um desafio pra propor pra você Calma aí que esse PC tá pesado A quantidade de cartas que você conseguir virar no bafão Vai ser o tempo que eu vou ter que fazer o No Coin no Subway Surf E se eu conseguir, eu vou poder jogar GTA V no cinema Tá, mas se você não conseguir, eu vou chamar a polícia Tá bom Chegou a sua hora de perder Vai lá, moleque Eu quero ver o que você vai arrumar Eu acabei me ferrando É muito tempo Eu acho que eu não vou conseguir 10 segundos no No Coin Será que eu vou conseguir? Vamos tentar agora O policial já tá vindo aqui atrás de mim Droga, eu já peguei uma moeda Eu tenho que conseguir completar esse desafio Já pula pro lado, já pula de ponto Não posso pegar nenhuma moeda Droga, peguei uma moeda 10 segundos É muita coisa Eu acho que eu não vou conseguir Vai, vamos pro lado, vamos pro outro Tá tranquilo A gente ainda não pegou nenhuma Tá de boa A gente tá conseguindo Caraca, eu não sei se já se passaram 10 segundos Será que já passou? Eu não faço ideia Dá pra olhar ali em cima Vai, 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 vai Pera, eu acho que eu consegui É Eu acho que você me deve um favor Cara, eu nem acredito que isso funcionou Eu vou mostrar pra vocês agora Olha isso Deixa eu correr aqui pra cima Corre, corre, corre A gente tá dentro do cinema E o GTA Tá carregando Agora a pergunta que não quer calar é Será que o inscrito Conseguiu chegar lá no cinema Do GTA? Aí gente, eu vou marcar aqui o cinema Agora eu vou tentar só seguir o caminho dele Do GPS aqui Só que eu só não sei controlar Eu gosto de carro e gosto de moto Moto quando eu tô apressada é mais rápido Igual agora Só que agora eu tenho que correr da polícia Tem um prédio tombado ali mesmo Tchau, tchau Gente, cadê o Costa? O GTA V já carregou E tá cheio de polícia atrás de mim Olha isso daqui aqui atrás O inscrito já acabou com o meu carro Ele tá todo quebrado Sai daqui, polícia Você não vai fazer nada comigo não Olha a tela de cinema Como é que é muito louco Jogar GTA V por aqui Ai Esse carro já tá completamente destruído A gente tem que dar um jeito De arrumar ele na Los Santos Eu não vou conseguir fugir da polícia por aqui Calma, calma, calma Eu já sei o que eu posso fazer NPC, me empresta o seu carro aí, cara Eu não vou conseguir mais dirigir pela Uro Sai do carro, Franklin Sai do carro, cara Polícia Saudades de você Eu precisava de chegar lá no cinema Mas essa polícia tá me incomodando Eles não deixam eu chegar no cinema Ali no GTA V Esse negócio é muito louco, moleque Eu não acredito até agora Que eu tô jogando GTA no cinema A polícia tá tentando fechar o meu carro Só que o pai aqui é o mestre da fuga É, eu não sou tão mestre da fuga assim não Quer saber de um negócio? Eu acho que eu posso entrar no esgoto Pra tentar fugir de toda essa polícia Franklin, seu paraquedas, seu maluco Essa foi por pouco Eu acho que eu não fiz uma boa escolha vindo pra cá Eu acabei de dar de frente com a delegacia de polícia É, o que eu vou ter que fazer é tentar encontrar algum carro de polícia aqui Eu tô sem carro nenhum Seria melhor mesmo? Era um helicóptero É verdade Aqui perto da polícia tem um hangar Só que fica dentro da delegacia policial Se tiver algum aqui eu vou dar tiro, hein A delegacia tá sem ninguém Tá sozinha E o helicóptero provavelmente tá aqui em cima Peraí Tem uns criminosos tentando acabar comigo Ah, mas isso não vai ficar assim mesmo Sai daqui seus filhos da mãe Eu acabei com eles É verdade Cadê o helicóptero? Com esse helicóptero vai ser muito mais fácil de chegar lá no... Como é que fala? No cinema do GTA Eu tô tendo que colocar amarese aqui em cima E o lutador tá exatamente ali Moleque, a gente já tá quase, quase chegando perto do cinema E eu tive que improvisar com o cabo aqui Tá tudo sob controle? Eu só bati um pouquinho o meu helicóptero É bom que eu já saio aqui e acabo com a cidade inteirinha Ô, rapaziada, vocês sabem que eu vim aqui só pra dar uma olhada no meu cinema, né Porque eu vou comprar esse cinema aqui no GTA A minha dúvida é Como que deve ser o Chop na tela de cinema? Será que ele vai ficar muito grande? Ai, cara, para de me atropelar Estamos quase, quase chegando Eu tô muito ansioso Nossa, até a casa do Franklin tá diferente aqui no cinema Mostra lá Olha que doideira que tá a casa Fica muito gigante aqui nessa tela Tá lindo demais Chopão, tô te esperando Mano, moleque, cadê você? Eu tô aqui prontinho pra te ver Será que ele vai ficar muito grande nesse lugar? Desce, 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 desce Chop, você acredita que... O que você tá fazendo aí, cara? Eu tenho uma missão praticamente impossível Assaltar um banco numa tela de cinema Missão do golpe flica Será que eu consigo? Ai, Franklin, vai ser muito louco fazer isso Que doideira Eu nunca imaginei estar jogando numa tela de cinema Irmão, mãos pra baixo aí Eu tenho que destruir primeiramente essa câmera Depois de destruir essa câmera A gente ainda tem mais Uma, duas, três E a quarta Tá logo aqui atrás Ela tá achando que tá se escondendo de mim Mas não tá mesmo Oxi A manete tá mexendo sozinha Vamos, moça Eu não tô com tempo Eu quero logo roubar tudo que tem aqui dentro desse banco Ih, a manete parou Voltou Vamos, moça A moça não tá me escutando, será? Calma Eu já tô indo Isso mesmo Não faz nenhuma gracinha Vai entrando aí É, minha mão já tá pesando aqui já Mas tá tudo sob controle Quando você imaginar isso Que a gente estaria jogando GTA V Numa tela de cinema Ué, cadê o dinheiro que era pra tá aqui? Eu acho que ele tá é dentro da gaveta Vai, Franklin Vai, cara Eu confio em você A gente vai ficar trilionário Assaltando um banco Numa tela de cinema Cadê, 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 cadê? Pera É verdade E se o exército vier atrás de mim? É melhor eu ir atrás deles Do que eles irem atrás de mim Então é isso que eu vou fazer Já tô quase, quase chegando Ali perto do Forte Zancudo Só que esses policiais não tão deixando Controla o carro Controla o carro Tem muita polícia atrás de mim Só que eu tô contando Tem uma, duas, três, quatro, cinco viaturas Só que Não, 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 não É, o controle tá virando sozinho Eu acabei destruindo o nosso Uno A missão agora é entrar no Forte Zancudo E fugir da polícia Usando o próprio jato deles Só que pra isso Eu preciso ter muito cuidado Agora vai Calma Com muita calma A gente tá com o nosso Ninho aqui Até no GTA A gente já foi no cinema Tamo com o nosso Ninho aqui também E agora é a hora de entrar no Forte Zancudo Ai E agora é a hora Eu só preciso encontrar um jato Já tô dentro do Forte Zancudo E até agora Nenhum tanque veio atrás de mim Foi só eu falar Olha o que que tem aqui atrás de mim Vai Franklin Você tem que encontrar um jato urgente Ui, calma, calma Para Vai, 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 vai Franklin A gente já tá quase pertinho do jato O policial só não pode destruir ele Ei, policial Estou aqui dentro O que que foi isso?